. 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 E aí? Não vai... É de um posto, acolo não era ninguém a preferir. Ele está descartado pelo telefone. Auziu? Não, não sei. Deci? É. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.